Out of Contest, Flow Podcast, isso que a gente vai ver nesse vídeo, Out of Contest, alguns cortes de Twitch com humor duvidoso, segue a página, se inscreva, ative o sininho, deixa like, compartilha, bom, no Flow não precisa falar nada, né, o Monark e o Igor, vamos lá. Estronda, pra quem não sabe, ele arrumou uma treta, arrumou uma briga comigo, né. Tá usando algum som esquisito. Tá saindo um som, alguém tá assistindo live aí do celular. Caralho, sou eu! Caralho, o Monark tá estragando o barulho. Caralho, na moral, na moral, aí, não, tira o Monark, eu vou abrir um concurso aqui pra arrumar outro cara super burro e super maconheiro. Não, não muda nada não. Vamos dar uma olhada, nenhum talo, tato, nenhum tato, opa, olha que legal, camiseta do Flow, ó que massa, cara, ó que massa isso aqui do Flow, muito irado, hein, muito legal, muito legal. Ó, as camisetas do Flow, muito legal, hein, cara, o Flow podcast tá muito massa, cara, os caras tão fazendo um trabalho de nota mil lá. Dá uma olhada aqui, motivo, é, aí que lindo é a cara do pai, ó, resumo de Flow de hoje. Obrigado, Flow, por esses momentos. O Monark dando conselhos enquanto recebe massagens, como isso aí, os advogados do Danilo, vamos ver. É, experimentar, nunca deve ver, curiosidade. Não. É, fica assim mesmo. É, melhor, ó, inclusive deixa eu te falar, maconha é uma droga, todas as drogas elas são potencialmente prejudiciais, não só a saúde física, mas como a psique mental. Caralho. É que no meu caso, é, experimentar, nunca deve ver, curiosidade, não, porra, pior, fica assim mesmo. É, melhor, ó, inclusive deixa eu te falar, maconha é uma droga, todas as drogas elas são potencialmente prejudiciais, não só. Descobri isso aqui, ó, mas deu saudade, Portugal é outro país, mano, vento gelado, foi lá que eu descobri isso aqui, ó. Ó, da hora, até é bom pra minha. E antes, e antes do Corona, antes do Corona, porra, eu vi um moleque assim. Tá com o Aquilinho agora, tá com o Aquilinho agora. Caralho, tá com o Aquilinho agora. Você anda assim, meu filho, querido. GTA, hein. Não pode mais de andar assim, eu vou andar assim, amo. Bom, bom que ninguém sabe. Mas deu saudade, Portugal é outro país, mano. Ó o kit, ó, kit agora de produção do Anovo, mano. Outro dia a gente tava cantando aqui uma versão da Grande Família aqui, que os caras duvidaram que iam cantar pra tu. Que é assim, chupa a cabeça da minha pica. Que isso? Vixi, velho. Vem me dar uma mamada. Vem me pagar um babão. A última eu não lembro, como é que é? Se você vai levar um socão. Um tigre? Coelho versus tigre. Coelho versus tigre. Se você for um coelho enfrentando um tigre, vai ser um problema. O que o tigre tem além do coelho? Armas. Armas não são coisas positivas. Sim. Armas são coisas negativas. Sim. Mas você precisa ter, você quer enfrentar algum oponente, entendeu? É, faz sentido, mano. Ele não é o monarca, vamos ver o zóio. Vocês são foda. Não, vocês três são foda. Cara, mano, virou batalha de humildade essa porra? Não, eu não. Eu tô mandando a real, caralho. Quem tinha que estar com o rei aqui era o monarca. Não, imagina, pra paciência, a minha... Era o monarca. Se chegasse o monarca aqui, eu ia falar, caralho. Ele não é o monarca. Eu falei monarca, caralho. Mas faz sentido, porque monarca... Vocês são foda. Não, vocês três. Eu fui com o boné, olha aquele... Inclusive, desculpa. Aqui o mágico. O mágico é bem legal, hein? Foi bem legal. O boné, olha aquele... Inclusive, desculpa pro Michael Kister. Puxinguei ele por três meses, achando que ele era o Bernardo Kister. Caralho! Desculpa, cara, isso é mó da hora. Hoje eu sou inscrito no seu canal, isso é muito show. Pega essa, Platão. Aqui é o mágico, cara. Foi bem legal esse daqui. Pra apanhar dos dois lados, tá ligado? É, você que é mágico, a direita e a esquerda é uma puta ilusão. Caralho! Que isso? Cê é louco, cara. Eu sou meio burro. É, mas é que eu sou meio burro. É, mas é que eu sou meio burro. O que é que o Matuê tem a ver com a Xuxa? É o Matuê, vamos ver o Matuê. Um vídeo que... Eu não vi o vídeo, mas eu vi o título, que era... O que é que o Matuê tem a ver com a Xuxa e o Faustão, velho? Eu ainda tenho que ver esse vídeo. Pô! Porque eu também quero saber o que é que tem a ver, irmão. O todo mundo é rico pra caralho. Que fias. Um vídeo que... Eu não vi o vídeo, mas eu vi o título, que era... O que é que o Matuê tem a ver com a Xuxa e o Faustão, velho? Eu ainda tenho que ver esse vídeo. Como é que o Matuê tem a ver, irmão? O todo mundo é rico pra caralho. Que viagem. Eu acho que todo mundo vai atrás desse vídeo agora, mano. Que viagem. Eu ainda não vi esse bagulho, velho. O que é que tu tem a ver com quem, cara? Com a Xuxa e com o Faustão, mano. Caralho, eu quero... O que será que tem? Vamos dar uma olhada? Esse aqui eu quero ver também. Cara, tem dois vídeos. Vamos ver esses dois aqui? Só pra saber o que é resumido. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, você tá se perguntando que título é esse, né? O que é que Matuê, Faustão e Xuxa tem em... Ah, beleza. ...e cinco anos e envelhecendo cada dia mais. Muita opção de... Eu tenho 37 anos. Da Angélica, né? Afinal, 93 naquela época, né? Então a gente tinha a Jibi do Faustão, da Xuxa, do Gugu. Olha o Gugu. Mas não somente isso. O Gugu tá estranho, né? Esse aqui é um pouco mais recente. Mas a gente tinha a Jibi da Ana Maria Braga. Nós temos o Gibi... É o canal Comic Zone. Olha que legal o Gibi do Faustão. Eu adoro os do Faustão porque contavam com a participação dos filhos dele, né? 191. Jibi da Xuxa. Angélica, olha que legal. Gugu Liberato, né? Aqui o Gugu tá bem alegre. O Rei das Selvas. Olha que personagem mais viril aqui. O Oio, né? Tinha um... Em duas ondas, né? Seja malandro! No começo dos anos 80, eu nunca cheguei perto. Leonardo! Olha o... O Silvio! Toninho Tinoco. Você quer ir no Silvio. Beto Carreiro, Seninha. Pelezinho. Olha o Pelezinho. Tudo isso. Por quê? O Zé do Caixão. O que o Matué tem a ver? Eu quero ver logo. Então, será que esse quadrinho fala sobre... Ah, quadrinho! É isso, ó. Matué. Máquina do Tempo. É o quadrinho, é o quadrinho. É isso. Então já... Legal? É o quadrinho. Vamos lá, continuando. Diego Souza, 028. Mandou 11.500 bits. Não tenho pergunta, não. Só queria outro salve do teu e-mail. O Diego Souza, de novo. Salve, Diego Souza. Ele queria outro salve. Esse cara tem muito dinheiro pra gastar em merda. Não que o seu salve seja de merda, mas pedir um outro salve. Não, mas é uma coisa superflua, né, mano? Eu nunca entendi muito bem essa brisa. Achei que o cabelo e o olho dele brilhava. Deslike. Hã? Não matou ele falso. Monarque no BBB21. BBB21. BBB21, te chamasse? Eu fui convidado. Olha isso. Não, mano. Eu não faria nenhum reality show. Nem o BBB se chamasse? Eu fui convidado, mano. Você foi convidado para o BBB? Tá ligado? Eu fui chamado. E aí? Essa fita aí e... E eu não vou ficar sem fumar meu baseado. Mas esse era o Tinha que ficar sem... Como assim, mano? Pô, se você é uma tueta, tá ligado? Chega lá, tira uma banza dos shorts. Não, 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 mas isso não... Começa a fumar, fala aí, ô, Bial. Eu vou falar a real, vou falar a real, leque. Tiago Leifert. Olha, toma no seu cu aqui, ó. Tu fuma no minha banza, filha da puta. Deu o meu luz in the fight when I go. Não é isso, cara. Tem um, por exemplo, vamos lá. Vamos dizer que eu sou um trapper. Vamos dizer que eu sou o Daz. E aí eu quero, sei lá, eu pensei que... Ela engordou o Daz, né? Tô usando. Toma, engorde. Aí eu tava que... Quando eu falo que assiste o Flow Podcast, olha, é o louco. Um velho ditado chinês muito conhecido que diz o seguinte, quem dá cu dá sorte. É, é verdade, eu dou muita sorte. Eu não sei o número da minha mulher. Eu não sei o número da minha mulher. É, nove, sete. Daqui, eu não tenho mais ângulo agora. Eu queria mostrar a ponte, mas não vai dar. Tem uma ponte super negra. Ponte, ponte. Fala cantando, véi. Ponte, ponte. É sim, é bem melhor. Pão, 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 pão. Assim, eu gosto do Windows pra caralho, mas o que eu fiquei bolado foi, caralho, cara. Tá na internet há mó tempão, irmão. Porra, tu sabe... Ele sabe o que é o Flow, porque a gente já... Cara, não me deu o benefício da dúvida. Não foi nem olhar a parada, tá ligado? Ele sabe o que é o Flow. E, porra, era só clicar no outro trechinho, que é antes, tá ligado? De, sei lá, 30 segundos. Vamos ver. Tá ligado? Mas é isso. Pra ver. Ah, caralho. Ah, tem mais nesse papo. Calma aí, então. Deixa eu ver aqui. Não, e outra. Daí eu formo a minha opinião. Eu que sou merda e vejo um bagulho aqui assim, eu que sou merda. Eu olho os bagulho e, puta, vou deixar eu olhar as outras paradas que estão em volta porque esse filme parece... É, o David contra o Golias, né? É, eu vi essas... Quem é que vai ganhar do carro? Não tem como o Verdun ali que está chegando, meu amor. É, o David contra o Golias, né? É, eu vi essas... Quem é que vai ganhar do carro? Não tem como o Verdun ali que está... Não, Felipe Neto. Ah, é, velho. Pode crer. Felipe Neto. Então, galera, vocês estão ligados que aqui no Flow a gente recebe geral, tá ligado? Sem preconceito. Isso aí, por isso hoje a gente está recebendo... Quem que a gente está recebendo mesmo, hein? É o PounderCaster aqui, é legal. O companheiro de bancada. Foi mal, esqueci teu nome também. Ah, meu Deus do céu. O compadre zumbi. Caralho! Ai, maluco, se me estrasse esse grunhido aí, faz de novo essa porra. Então, mano, a minha pira é a seguinte, já parou pra pensar que os zumbis podem ser o último nível da evolução humana? Tipo assim, se não tiver nenhum humano pra meter bala na cabeça deles, eles são imortais, cara. Isso é tipo o auge da realização humana. Então a gente viu Out of Contest Flow Podcast. Segue lá a página, muito legal, né? Se você que é novo, já se inscreva, ative o sininho, deixa like, compartilha. Todos os dias tem vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tem vários chegando aí pra vocês. Até mais. Tchau.